Tamo junto meu amiguinho, vou falar em Guerreiro do Volante, mais um caso, eu falo, né, que a vida do motorista de ônibus não é fácil, a polícia ainda tá à procura de um vendedor de balas, ô meu filho, tá queimando o filme dos vendedores de balas, né, são guerreiros também, que deu facadas em um motorista de ônibus no centro de BH, em pleno centro de Belo Horizonte, o agressor tava tentando entrar no transporte sem pagar a passagem, né, querendo dar aquele cerol, o motorista não concordou com a situação, acabou sendo esfaqueado, é duro ou não é? A reportagem é do nosso amigo Jacinto Salviano, da equipe do Tá Na Hora Minas, do meu grande irmão Álvaro Damião, que vai ao ar às seis e meia, seis e meia da tarde aqui na TV Alterosa, é imperdível, ô Jacinto, conta pra gente! A Avenida Afonso Pena vem no centro de Belo Horizonte, aqui pertinho do Parque Municipal, pertinho também, ó, da Prefeitura de Belo Horizonte, cheio de guarda municipal, olha só, uma e meia da tarde, o ônibus da linha 4102, tava indo do centro da cidade pro bairro Serra, e ele parou aqui nesse ponto de ônibus. Quando ele parou nesse ponto de ônibus, um vendedor de balas chegou e pediu pra abrir a porta de trás, pra que ele pudesse entrar no ônibus sem pagar a passagem e vender as balas. Só que o motorista não abriu a porta. Como o motorista não abriu a porta, o vendedor de balas foi até a parte da frente do ônibus. E aqui teria começado um bate-boca entre ele e o motorista. E também xingamentos, o motorista não teria gostado e desceu. Aqui fora eles entraram em vias de fato, uma luta corporal. O vendedor de balas teria tirado uma faca da cintura e dado duas facadas, uma no braço e a outra nas costas. O motorista de ônibus foi socorrido por policiais militares e levado ao hospital João XXIII. O autor das facadas ainda não foi preso pela polícia. Segundo um dos vendedores da loja, o moço que tava vendendo balas teria feito ameaças ao motorista de ônibus. Algo do tipo, olha, você não quis abrir a porta pra mim, mas lá na Serra, a gente vai acertar as contas. É, rapaz, o vendedor de balas, meu amigo, tenho o maior respeito pelos vendedores de balas, sempre que posso dou uma moral também, mas nem assim que a banda toca não, Chará. Não é assim que a banda toca não, Chará. O motorista de ônibus, né, se quiser, se puder, ele abre a porta e fala, faz o favor, mas tacar o terror o motorista no Guerreiro do Volante, né, claro que essa é a versão que está aí no BO, né, mas é o relato de testemunhas. Então, meu amigo, não é assim que a banda toca não. E você fazer ameaças falando que no Serrão não vai ficar assim? Olha, pelo que eu conheço aí de 17 anos de reportagem policial, nem a bandidagem aprova isso não, tá? Os traficantes do Serrão devem estar assistindo agora e não devem estar nada feliz com você não, viu, filhão? Você não fica esperto pra você ver não, porque não é assim que a banda toca, né, querendo humilhar o trabalhador, esfaqueando o trabalhador. Não, pera lá, ué. A casa tem que cair. E com certeza, finindo a força de pena ali, no coração do centro de Belo Horizonte, as câmeras, tem câmera pra todo lado ali, né, é um trilhão de câmeras no centro de Belo Horizonte. Alguma câmera, com certeza, pegou a dinâmica e pegou o seu rosto. Então, você fica esperto que a casa vai cair. E olha, curioso, né, não sei se dá pra gente voltar ali, o Jacinto fazendo a matéria e a turma entrando no ônibus ali. Balaio lotado, gente! Olha só, eu fiquei impressionado tanto que o ônibus estava cheio, né? Não é fácil a vida de quem precisa de transporte público, olha só. Balaio lotado, camarada, com a touquinha ali. E olha, lotado, gente, o busão ali na Fonso Pena. Esse é o ônibus que vai pra Serra, né, que aconteceu isso tudo. Inclusive, gente, os motoristas dessa linha aí, que faz o trajeto à Serra, estavam sofrendo demais com o balifunk, né, principalmente o balifunk de sexta-feira. O proibidão, né, o pancadão lá na Serra. Por quê? A turma sai seis, sete da manhã, está do lobisomem da mente. E aí estavam fazendo arruaça no ônibus, né, xingando o motorista, quebrando tudo, humilhando o trabalhador. Resultado? O próprio pessoal lá da Serra proibiu o balifunk de sexta. Né, algo que o poder público tentou anos e anos e anos, né, eu não vou falar que foi o tráfico, porque eu não tenho provas. Mas o próprio, a comunidade, por assim dizer, né, proibiu o pancadão de sexta lá. Devido, principalmente, a essa questão aí no ônibus, no sábado de manhã, seis, sete horas da manhã. Então, o Guerreiro do Volante já sofre, né, já sofre ali com o bêbado, o Sérgio do Bailão, essa situação toda, nessa linha da Serra. Aí vem o vendedor de bala, porque o cara não quis abrir, mete a facada no motorista. O que que é isso? Não dá pra aceitar, não. Melhoras aí pro Guerreiro do Volante e vamos continuar com o...